E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Pessoal, é o seguinte, mais um vídeo de last day aqui pra vocês E hoje galera, a gente vai lá na outra casa do boot que a gente não foi ainda né Muitos de vocês vem me pedindo falando, Thiago vai lá na casa do boot e tal Tem bastante arma, tem bastante coisa, então a gente vai invadir lá galera Bora lá, beleza? Então logo no início já deixa aquele likezão bom, que ajuda demais aí o canal né E se você for novo também se inscreve cara, que é muito importante aí pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Então bora lá galera, depois eu pego o curandeiro aqui, não tenho interesse nele agora Muita gente vem comentando, Thiago você já invadiu todas as bases do boot? Ainda não galera, só invadi da esquerda cara Eu vou tá invadindo essa aqui de cima agora, beleza? Assim como vocês me pediram, a gente vai invadi-la agora cara, do Mr. Gray pra mim aqui Bora lá Galera, eu invadi o bunker piso 2 novamente E peguei duas armas modificadas cara, pistola e uma K modificada Porém não veio tanque, não veio nada, eu criei o tanque Porém a gente invadiu pela terceira vez e nada do tanque mano Também não tinha máscara, não consegui pegar os itens do armário cara Eu gravei o finalzinho, talvez no próximo vídeo eu deixo aí Antes de iniciar o vídeo pra vocês verem né Como foi a nossa jornada lá cara Beleza, eu vou quebrar esse daqui, shelter Eu trouxe machadinho de pedra aqui, mas tá no finalzinho cara Acho que não vai dar muita coisa não Beleza Aqui não tem nada interessante Eu devia ter trazido machadinho de pedra também né mano Mas tranquilo Opa, bauxita Muito bom pra gente Ferro também É, eu vou deixar aqui, depois eu pego Se eu tivesse pedra eu fazaria agora um machadinho de ferro mano Mas eu não tenho Então Eu vou na outra casa ali cara Que eu sei que essa casa aqui Tem mais coisas bacanas pra gente mano Eu vou invadir logo de cara aqui vai Beleza, vamos ver galera Roupa, uma glock Uma katana Um taco de rock Uma barra de ouro Uma lanterna Vou pegar esses itens aqui Que mais pra frente pode ser que precise Opa, motor cara Borracha também a gente tava precisando né Vamos ver aqui dentro galera Quebra fi Roupa, mais uma glock galera Tá no finalzinho Mas serve pra alguma coisa Carvão Muito bom isso Fio de alumínio Alumínio A gente precisa muito Opa, uma caixa Maluco Uma caixa galera Já já eu vou abrir ela Cara, já já eu vou abrir Tá, vou ver o que tem aqui primeiro Bandagem, cenoura Bastante coisa velho Bastante coisa Tem até tinta Aqui ó Adesivo pra moto Eu vou guardar tudo isso aqui Pra não depois vir fazendo Paint fino né Escolhendo os itens que eu vou levar embora Vou guardar tudo aqui Os itens que eu vou querer Tranquilo Vamos ver aqui A caixa a gente vai abrir daqui a pouco Tá Só vou finalizar ali as outras casas né Beleza Cabe mais nada aqui Guarda o pendrive Tranquilo Gasta o machado não rapaz Caminha Não tem nada interessante Mano Esse boneco tá de brincadeira Com a minha cara Ele vai gastar o machado Tudo aqui mano Beleza Bastante coisa legal Que a gente precisa Bauxita Vou levar essas bauxita todas Opa Um baú Ô mano Esse boneco é Opa Bastante pano Prego Preciso bastante Aqui não tem nada de interessante Só tomei um pouco de dano ali Cara Então a gente encontrou Bastante coisa legal Bauxitas Caixa do trocador Legal Fita Madeira Eu vou levar tudo isso daqui Que eu vou Separar tudo em um baú só mano É Beleza Eu vou abrir essa caixa Do trocador Pra ver Que a gente ganha Tomara que venha Uma M16 Uma Shot Seria interessante Né mano Bem interessante Por sinal Bora lá Beleza Bora lá galera Vamos abrir aqui Ah Um devastador Pontudo Mano Não tivemos sorte Cara Não tivemos sorte Não pegamos algo tão bom Porém Tá ok né galera Tá aceitável Deixa eu ver aqui Motor eu vou levar Essas glock que eu vou levar Que serve pra alguma coisa Fio de alumínio Alumínio Adesivo Eu vou levar Tinha mais metal Não tinha mais metal Em algum lugar aqui Tinha metal Em algum lugar Cara Deixa eu ver aqui Onde tá O restante Vou levar o adesivo Logo No lugar do machado É Acho que por enquanto Eu vou levar Isso daqui mano Acho que o mais interessante São esses Tem uma caixa aqui mano No canto velho Ó galera Uma caixa aqui no canto Ia passar despercebido Em cara Achei uma roupinha ainda De De bônus né cara Uma roupinha aí Muito boa É galera Bastante coisa A gente saiu todo Equipadão aqui Conseguimos bastante coisa legal Fita eu vou levar Com certeza Tem muita coisa pra levar Vou deixar o ferro aqui Por enquanto Depois eu venho buscar Essa rolemã também Ó Tem um relógio aqui Beleza galera A gente invadiu a casa do But Assim como vocês pediram né Invadir É Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Alguma moto Alguma coisa Assim como vocês pediram Eu trouxe a casa do But Galera Encontramos bastante coisa legal Cara Bastante coisa legal mesmo É Não tem nada Mas bom galera Eu vou ficando por aqui Né Espero que tenha gostado Deixa aquele like Pra fortalecer Como sempre Né cara Se for novo Também se inscreve Ative o sininho de notificação Logo abaixo Pra você ficar por dentro De todas as novidades Aqui do canal Tranquilo Um forte abraço galera E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau